Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Hoje é dia 7 de junho de 2019. Daqui a alguns minutos estarei indo para Belo Horizonte, onde farei o curso Estratégia e Timing, esse final de semana. Aliás, se você é de Vitória e se você também quer participar desse curso, mas está sem data ou a gente não está nesse local, tem um curso online acontecendo ainda esse semestre. Então são três dos últimos cursos. Belo Horizonte é esse final de semana que já está esgotado, Vitória é semana que vem, depois tem um curso online. Dá uma olhada no primeiro link na descrição do vídeo. Hoje eu vou ser breve, porque já estou atrasado. Então a gente tem a possibilidade de mercado abrir no positivo hoje. Isso abrir no positivo já é uma coisa boa, mas o ideal é fechar no positivo para romper uma barreira que daqui a pouco eu mostro para vocês. A gente tem também o mercado lá fora muito no positivo, SP500 mais uma vez subindo, perto de 0,3%, petróleo positivo. A gente tem as mineradoras lá fora também positivas, ou seja, tudo indica realmente uma abertura em alta. A decisão do STF foi favorável às estatais, então ontem elas já subiram ao final do pregão, provavelmente ainda tem, pelo menos na abertura, um pouco mais de ânimo aí para vir. E ficaria muito atento com essa região que o Bovespa está, mais uma vez está na região de muita dificuldade. Eu gostaria até de começar aí a minha explanação falando exatamente dessas dificuldades. Olha, a gente chegou na semana passada nessa região, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quennels andando de lado, com a máxima sempre nessa região onde estão traçadas essas linhas, que são os pontos de resistência de momentos anteriores. Então aqui, para apagando um pouco essas linhas, para não ficar um gráfico muito sujo, a gente sabe, portanto, que o Bovespa, André, por que está tão esquisito? Por que tem esse vai e vem? Porque todo esse ponto aqui é um ponto de resistência que tomara, se o mercado hoje realmente acordar com gap de alta, seja rompida, e aí a gente começa a olhar de novo para os 100 mil pontos. Ora, a gente imagina de deixar um pouco de lado o tom moderado para, se tivermos o rompimento, deixar o tom moderado para pensar num tom mais adequado ao mercado em tendência, que é um tom de mais agressividade. Você vai ter mais dinheiro na renda variável, aquele dinheiro seu do swing trade que estava encostado lá na renda fixa porque o mercado não se mexia há quatro meses, pode migrar de lugar. Mas para isso, a gente precisa fechar acima nessa região toda de resistência, tá? Nessa semana, uma oportunidade só em Qualicorp, se juntando a tantas outras aí de semanas anteriores, que por enquanto não andou, está acima do nosso preço, mas nem está com cara de ir embora e chegar no alvo, nem está com cara de voltar a nos estopar, por enquanto ficando de lado como a maioria dos papéis. Em relação às blue chips, Vale 3 teve ontem mais um dia de vai e vem, não se decidiu para onde que ia, de qualquer forma a gente está vigiando essa região para que no rompimento dessa linha de tendência a gente tente alguma coisa com ela. em relação aos bancos, depois de um dia fraco na quarta-feira, voltaram a ganhar força, né? No gráfico de 60 minutos, continuam... Opa! O Thor voltou, né? Já passa aqui essa barulheira, né? No gráfico de 60 minutos, continuam em tendência de alta, passaram com a correção mais forte, que deixou um fundo aqui em R$34,28. Como eu já falei há dois dias atrás, qualquer coisa no papel, só no rompimento de topo aqui, R$35,41. Porém, só para quem gosta de gráfico de 60 minutos, idem para o MDC, é o mesmo estilo de gráfico, só teve aí um dia mais positivo, ela já está rompendo o teto, então pode até ser que dê entrada antes, tá? Em relação às siderúrgicas, CSNA 3, depois de uma correção mais forte no gráfico de 60 minutos, deixa uma possibilidade de compra no rompimento de R$17,20. Quem sabe aí nesse rompimento a gente está... Pode pensar aí numa nova operação de CSNA com algo aqui nesse topo. Prefiro fazer essa indicação na segunda-feira. Já aqui, a gente ainda está, né? Ainda falta Kendall para o gráfico de 60 minutos, e a gente ainda está num período aí mais complexo de consolidação no gráfico do Ibovespa, tá? Por fim, Ambev. Ambev sendo Ambev sem tendência, sem muito o que fazer, a gente acaba ficando de fora. Queria só chamar a atenção para a Cielo, né? A gente sempre fala dela e usa como exemplo de um ativo em tendência de baixa, porém, ficou em Cielo um padrão muito bonito de Kendall Chic, tá? Que, na verdade, construído por três padrões de Kendall, né? Um negativo, um doji e um positivo, que mostram a possibilidade de correção da tendência em andamento. Eu não gosto de comprar contra a tendência, portanto, não falaria de operação ainda de compra com ela, mas se tivesse vendido, teria ficado extremamente incomodado e faria uma saída, no máximo, acima dos R$7, tá? Então, acima desse ponto, eu cairia fora de uma eventual venda em Cielo, tá? Bom, então tá bom. Um grande abraço para vocês, bom final de semana, se Deus quiser, segunda-feira, a gente está de volta ao vivo, com o Toro e tudo aí, para mais um Bom Dia Mercado. Um abraço e até mais!